A paz de Jesus! Hoje vamos fazer o bolo pudim, que é muito fácil de fazer. Você vai precisar de uma assadeira e uma xícara de açúcar, açúcar granulado. Muito bem, leve ao fogo baixo e deixe o açúcar dissolver. Não mexa circular, só vai misturando assim quando o açúcar for dissolvendo dos lados, para não deixar o açúcar queimar. Desta forma assim, está vendo? Quando for espalhando, derretendo, você vai mexendo para ele não queimar. Muito bem, depois tire do fogo e vá misturando com a colher por toda a assadeira. O caramelo, né? Não deixe ficar muito passado o ponto, senão ele amarga. Depois você bate um bolo de caixa ou um bolo feito por você mesmo. No caso aqui, um bolo de laranja. Um bolo, uma batida de bolo. E depois você bate o pudim. No liquidificador você coloca uma lata de leite condensado. Uma lata de leite condensado. E a mesma medida de leite líquido. Você coloca o leite líquido na embalagem e joga no liquidificador. Muito bem. E depois, três ovos. Você coloca e bate tudo no liquidificador. Até espumar. Muito bem. Depois você vai despejar a massa do bolo na calda de caramelo que você já tinha feito. O caramelo na forma. Você despeja o bolo. No caso aqui, a gente colocou em duas assadeiras. Porque aí é só uma batida de bolo. Mas ficou... A assadeira não era muito grande. Então, a gente dividiu em duas assadeiras. Muito bem. Bote um pouquinho mais pra cá. Mais pra cá, sim. Não bote muito até em cima. Bote no meio. O bolo no meio. Porque aí você vai colocar o pudim. Tá vendo? Depois que você colocou o bolo, você vem com o pudim. E uma colher. Dessa seguinte forma, você coloca. Nunca jogue de vez, porque vai ficar... Vai furar o bolo. E não vai ficar legal o seu pudim. Ok. Tá vendo? E leve ao forno. Depois que você fizer isso, não balance muito o bolo. Você leva ao forno pra assar. E quando tiver assado... Mais ou menos 35 minutos. Depende do seu forno. Aí você tira rapidamente. Assim que tirar do forno. Você tira e decora com ameixas. Com a calda de ameixa. Lembre-se que o pudim fica em cima do bolo. O pudim fica no fundo da assadeira. Ele desce quando assa. Não é incrível isso? É uma mágica. Ou se não, você faz da seguinte forma. Você tira do forno. E deixa esfriar. Não tira. Não desenforma. E coloca na geladeira. Deixa gelar. Depois de gelado, você liga o forno. O fogo. Baixa. Esquenta a assadeira. O fundo da assadeira. E pronto. Quando ela esquentar, o açúcar derrete. Aí você vira. E sai melhor. E não parte. Esta é a melhor forma. É este nosso trabalho de hoje. Bolo pudim. No Santi Arte.